Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para vocês que chegaram aí, muito obrigado Espero que vocês possam gostar do vídeo Pessoal, eu estou jogando aqui no celular Para quem não conhece, eu estou usando um emulador de game Retro, não me lembro o retorno do nome agora Acho que é Classic Plus Acho que é isso Pessoal, eu peguei o Mario para não poder gravar algumas games Eu estou jogando play bem, faz tempo que eu não jogo esse jogo Acho que não é Um game bem antigo aí Não é antigo né, um game que não é mais da época Aí eu estou pegando para ver qual é o propósito do game Já que eu nunca joguei meio que a série Estou aqui apanhando com o game mesmo Espero que vocês possam gostar do vídeo aí Não sei se eu consigo pegar aqui a estrelinha né Pegando as moedas vermelhas Se eu não me engano são outras moedas vermelhas Não me lembro agora Então, tem a parte 1 desse vídeo que eu já comecei a gravar Essa aqui é a continuação na verdade Deixa eu dar uma olhada no meu canal E aí eu vou te dar uma olhada no meu canal É só eu tô com esse negócio É um celular maior difícil de jogar Eu não posso controlar muito bem Mas eu vou tentar É difícil Não é possível É difícil É difícil E aí ó É que eu vou assim É para escorregar É para subir só É para escorregar É para escorregar É para escorregar É para escorregar Eu quero escorregar É para escorregar o mesmo que ele escorregar É para escorregar Ai Nossa Vai virar gelado aqui Não é fácil Vai Isso aqui é ó Aqui que é o Fui do gato Vê se eu consigo fazer um esqueminha aqui É meio difícil Tem que pressionar o botão aqui em cima O Z Pressiona o Z Fica meio difícil Aí você vai pra setinha Só no gatinho mesmo Vê se eu consigo pegar É meio difícil Aí ó, já comecei o legal Tá sabendo? Não tio Não faz isso Mas Eu sei que gosta de escorregar Já percebi Esse bichinho gosta de escorregar Mas eu não tô aqui de escorregar Eu tô aqui de gatinha Parece que são oito das moedinhas vermelhas Daí libera a estrelinha Deixa eu levantar aqui Vou mudar o meu Posição do meu Captura de tela do celular Senão eu vou acabar por acidente Fazendo algo indesejado hein pessoal Vamo lá Eu tava tentando pegar essa moeda aqui 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 não foi nem difícil O problema é que Eu não sei como é que eu faço aqui Não lembro Esse jogo aqui é muito antigueira Eu acho que se eu não me engano Eu vou ter que ir pelo cantinho aqui ó Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Imagina no celular Isso aqui é o maior difícil Deixa eu conseguir com essa tela Eu vou ter que pegar Vou ter que pegar esse negócio aqui Não vai dar certo Vou ter que passar por uma rede aqui Não vai dar certo Eu não vou defender Eu não lembro que eu chego A coisa é difícil não sei lá É mais quente mais fácil assim Vou dar logo de novo Vou fazer uma levaria aqui com a mão pra não poder Pela escada, não vai fazer isso não Não sai coisa feia não, sai dentinho Na outra plantinha não tem como passar E agora ela tá no lugar mais favorável, ela tá de costa Eu consigo, eu consigo agora Parece que eu consegui, cobreu agora O problema agora é andar nessa prancha aqui que vai Aí eu tenho que pular aqui né Nossa, peguei uma moedinha Uma moedinha dali eu já peguei Beleza né, menos mal Tá fazendo uma game play Mais ou menos aí uns 10, 15 minutos Tem mais tempo que tá muito longo o vídeo né A pessoa não gosta de assistir vídeo muito longo Mas aí eu tento fazer a primeira parte e depois eu ver se eu faço a segunda Bom, agora que eu já peguei uma estrela que eu precisava, beleza Agora tem que ver a outra ali Aqui eu peguei uma mãozinha com açúcar Tá vendo o garfo Molinho, molinho Molinho, molinho Vamos ver se eu consigo passar O problema é ali, pular ali que é o bicho que dá boiado né Vai devagar menino, não rela na planta não Deixa dormir quietinho Beleza, beleza E agora quanto eu faço Nossa bicho, fala sério Tanto mistério pra isso Tanto drama pra nada Juriado já Vamos lá Nossa tio Posso que aparelho Acordou Não é mal Por que você quer fazer isso cara Por que você quer fazer isso cara Ah Ah Ainda tá dormindo rápido né Hum Ah Um Ah 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 O que a câmera não vira Fica que quebra Lá Isso é um bicho Eu gosto, eu gosto desse pedido Ai sim, pega o pedido Quebra ai, ó Difícil, quebra Nossa, agora não pegou mais nenhum Eu acho que o celular é muito difícil de controlar Ah, pior, eu sou meio erga Pera ai, não sei o que eu vou fazer Não aprendi Não aprendi, mas não entendi Aqui ó Nossa, eu viajei no meu Deus Nossa, não era pra ter feito isso, na verdade eu tentei Na verdade eu tentei, com medo Ai bicho, todo saco cheio que você já vai entrar louco Vou dar uma outra, fica facinho aqui ó Só reto em, pega e só vai, só vai ó Nossa mano, quase um pouquinho Só vai, só vai tio ó Eita meu, nossa Falou bicho O negócio é tenso, viu cara É fácil mas não é, não sei o que é não é O negócio é tenso Ah, de novo Nossa, eu sei O negócio é tão bobo né Tudo que eu queria era só pegar aqui no ambiente Nossa, tem até um medo, cara, gente, deixa eu pôr a câmera de nós, eu acho que facilita, se você correr, a gente só vai, nossa mãe, puxa vida, hein, vou falar um negócio com você, cara, não dá, mano, esses controlinhos aqui é uma benção, jogando, e aí, pontinho, aí de novo, cê é louco, vai pra longe, não importa, que já dá tudo, vai de lado que vai, aí, devagarzinho você consegue, não vai, não vai com muita sede no pote, isso aqui que pô, só pegar essas peguilhas, eu vou vazar, nossa, mano, tá frio, tudo, meu Deus do céu, o negócio é fuso, tá, cola na parede, já vai, bom, isso aí, mano, vai ser muito doido, vai ficar assim, mas não é, né, isso aí que é difícil, cara, nossa, pô, tirada, isso aí, ó, nossa, pai, rapaz, isso aí, ó, misericórdia, negócio é chato, mano, puxa vida, a gente tá pronta com a batista, Sim, sim, sim. Ah, não, 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 não parece que tem nada Ah, e eu escoceiro, eu gosto disso Nossa, tudo de medo Se perdi, já esteve o que a gente tinha captado Tive que pegar outro também Nossa, não é difícil, eu já tenho, na verdade Nossa, tudo de medo Nossa, o negócio é tenso Não consigo cortar, fica aí, fica aí Gente, nossa, que Deus do céu E agora que não peguei a galera Puxa vida, cara O negócio é feito Uau mesmo, foi cara, foi uau demais Foi demais, foi demais Foi demais, como o Mario falou Foi demais, deu pra o Mario Ah, para de buscar o bugado aí Não dá Nossa, bicho, era isso aí Muito louco Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui Até o próximo vídeo, beleza Obrigadão aí Tchau 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 Tchau